Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Obrigado vagabundo, por isso que na minha frente hoje você treme Na sua camisa tem sans, sua rima não é sans porque você é só meme Por isso que você não é MC, você perde aqui no fim Você é escroto, já que o papo é meme Meu flow e minha métrica se encontram com a clara e o ovo Só pra quem lembra desse meme, rimando você treme Você percebe que minha rima te abstei E é por isso que rimando na minha frente você percebe que você não manda bem Porque você tá com sã, lembrei até de Samanta Hoje eu tô com a manjedura e você não tem essa manta Você fala de manta, só que eu lembro de batina Na verdade essa manca usa batina e de joelho ela se batiza Mano, você tá ligado, você não entende Até porque aqui você é demente É um papo agora que eu mando no free Sou meme, não sou levado a sério, mas eu faço o amargo sorri Aí, você tá ligado, trago a felicidade Mano, tô rimando um ar que é de verdade É isso mesmo, não se queixe Cusão, porque você tem a cara igualzinha de um peixe É igualzinho, cusão, esses buraquinhos Daqui a pouco você vai ficar nadando É isso mesmo, família O barulho é pra um só O que você achou mais consistente durante o round todo Vamos voltar juntos Barulho pra cima do Shade Maxito 2 a 0, quem terminou? Começa Quem terminou? Começa Mata ele o cachorro Hoje volta com o trap né, como eu gosto dessa batalha Bom, bebe Batalha de MC, 2 MC tá rimando Um vai sair tacto, outro sai sangrando Batalha de MC, 2 MC tá rimando Um vai sair tacto, outro sai sangrando Mas, cê tá ligado sem caô Porque agora vou falar com você parceiro com muito amor Eu já tava sangrando antes de vir pra batalha Só que quando encontrei a família o tanque Estancou Aí, cê tá ligado, não é tanque Até porque eu tô na caulão de um monge Aí, cê tá ligado, mano, cê não é bote Você fala que é tanque, mas só se dá bem no top Aí, cê não é top arrombado Cê tá ligado, você vai sair destroçado É isso mesmo, porque pra mim você é lock Você não tem nível na rima e também só usa suporte Então cala tua boca, você é muito fraco E você falou de peixe, por isso que essa é história É claro que é peixe, hoje você adora E se procurando no mapa ainda perde sua memória Aí, por isso que cê não é MC Cê vai perder aqui, que eu faço nesse free E você até falou, uns bagulho Por isso no freestyle cê percebe que é entulho Cê pode falar da minha cara Que eu me rebaixo ao nível desse cavaca Sinceramente, a sua rima foi fraca Hoje não é espinha, porque eu tenho cravo E na sua cabeça hoje eu cravo, destaca É isso família Vamos voltar pra mim só O barulho que aconteceu, você é o Maxito Terceiro 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 Maxito termina, a gente começa Não tem um beat específico Não tem um beat específico Obrigado Ah, fiz a vontade Mas o calão Levanta a mão todo mundo agora Todo mundo se batalha Geral levanta a mão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as minhas, queitistas ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as minhas, queitistas ladrão Cê falou que cê vai estancar o seu sangue Tudo bem pra estancar seu sangue e puxar a atadura É porque sua rima tá mole e a minha atadura Aí, por isso que eu vou explicar, hoje cê tá na minha frente Então cala tua boca que hoje cê treme na base E se o papo hoje pode até ser ferida Só não esquece que a ferida da escravidão não se cura com gás É, cê fala de memória Calma lá, eu não vou nadar, pode parar Não é questão de memória, porque eu sou leal do verso Eu lembro do que eu quero, esqueço, esqueço do que eu vou lembrar Aí, cê tá ligado, cê fala de mole Cala sua boca, mó batifaria Porque nós é da quebrada underground Cê fala de mole, então chama a Maria Chama a Maria, cê não é MC Hoje não é Maria, porque cê não fez Rep.D Por isso que eu te bato e você vai repetir Cê não repetiu, hoje você sai daqui Eu não fiz Rep.D Mano, cê vai aprender, maquisita é foda, ele fez Rap de A, D Aí, não é só de F, E, vai se fuder É nisso mesmo, mano, que eu vim pra esclarecer E é por isso que eu te bato nos ideais Fiz Rap de A, E, O, U, porque fiz com corda vulgais Aí, por isso que eu chego nos ancestrais É corda vulgais e cê perde a sua voz que vai Cala sua boca, cê é falso no proceder Não é vocais, mano, cê é plural, só pensa em você Aí, cê tá ligado? Sabe por que eu falei isso? Porque você me desmereceu quando eu falei em ser seu amigo Não, não é, não, por isso que eu sou concreto Hoje não é objeto que rimando cê não é direto Por isso que eu te bato e cê faz o oposto Nem cê sonho de objeto com pra você fazer o seu posto Pra me fazer o meu posto Cê tá ligado, parça, eu faço rima, te dá gosto Até porque, mano, o estado intuitivo Não faço alguém de objeto Porque alguém sempre é objetivo Não é objetivo, é sujeito Nos ouvintes, mas eu sempre sou humilde Sempre sou sujeito simples Por isso que eu te bato Eu chego no improvisado Você não é sujeito, é predicado, prejudicado Só que aí você não mandou bem Mano, do que adianta cê ser simples Sempre invejando alguém Aí cê tá ligado A verdade, a humildade É bem a diferença da sua simplicidade É isso, família Barulho pra matarem Na hora, essa foi a final Foi uma parada, foi uma parada Vamos botar junto Calma só e com vontade Porque tá valendo a barra Na semana que vem, certo? Barulho pra você vai com vontade Barulho quem gostou das rimas de Shade Maxito Maxito campeão Ooooooo Ooooo